Eu tenho a honra de fazer isso com você Bora A música Rua vazia, solidão tão fria Sinceramente você não devia Amar ninguém de forma clandestina Sabendo do risco que você corria E se apaixonou, depois que me usou Agora você vem querendo oficializar Basso no fecho, balada acabou É logo que o coração já decretou E vai sofrer, sem a mesa do bar pra beber Sem balada pra sair por aí Sem mim Júlio Viana Vai sofrer, sem a mesa do bar pra beber Sem balada pra sair por aí Sem mim Será que ela vai sofrer, Júlio Viana? Vai sofrer demais, seu raquê Lascou-se O raquê é de verdade Laquidão é o nome da canção O Rafael Duno Canta, Rafael E rua vazia, solidão tão fria Sinceramente você não devia Amar ninguém de forma clandestina Sabendo do risco que você corria Se apaixonou Se apaixonou, depois que me usou Agora você vem querendo oficializar Basso no fecho, balada acabou É logo que o meu coração já decretou E vai sofrer, sem a mesa do bar pra beber Sem balada pra sair por aí Sem mim E vai sofrer, sem a mesa do bar pra beber Sem balada pra sair por aí Sem mim E vai sofrer, sem a mesa do bar pra beber Sem balada pra sair por aí Sem mim E vai sofrer, sem a mesa do bar pra beber Sem balada pra sair por aí Sem mim Oh, que satisfação, Júlio Viana Valeu, meu nome, Rafael Duno Sucesso do Brasil Meu vaquete preferido Lá que dá o nome da canção Sucesso do Vaquero, Viana Sucesso do Brasil Joga na pegada do Viana, vai Lá na pegada do Vaquero, de verdade Junho Viana Feche as portas desse bar, madame Que hoje basta que só eu, de homem Vou pagar a noite de cada mulher Faz meu cigarro e minha cachaça, cavaré Vou dar pipoca em meu salário Honrar barriga bebida em cigarros Pra dar limpar de cobrar caro Mulher bonita, eu pago dobrado Vou dar pipoca em meu salário Com rapariga bebida em cigarro Pra dar limpar de cobrar caro Mulher bonita, eu pago dobrado Você é mais uma da fábrica do sucesso Feche as portas desse bar, madame E hoje basta que saia de homem Vou pagar a noite de cada mulher Bás de cigarro e minha cachaça, cabaré Vou dar pipoca em meu salário Vou rapariga bebida em cigarro Madame pode cobrar caro Mulher bonita eu pago dobrado Vou dar pipoca em meu salário Vou rapariga bebida em cigarro Madame pode cobrar caro Mulher bonita eu pago dobrado Mulher bonita eu pago dobrado Aonde melhorou Vai lá e bate Tentei me segurar Falei que não ia ligar E olha eu aqui Eu sei que já é tarde Mas peço por favor Releva um pouco aí Não sei o que deu na minha cabeça Te pedi um tempo, agora tá sem tempo pra mim Mas quando existe amor a gente tenta Sei que vai ser difícil, mas me atende aí E se eu te falar E a minha vida não tem graça sem a sua Que dói só de pensar Viver você com outro alguém, meu Deus, isso é loucura E se eu te contar E choro toda noite com saudade sua Cê vai me aceitar Pra gente ficar junto, espero a resposta sua Oh, sonho do donel Apaixonando o Brasil Rafael Duna Dono Produções e Eventos Eu tenho que segurar, falei que não ia ligar e olha eu aqui Eu sei que já é tarde, me despece por favor, releva um pouco aí Não sei o que deu na minha cabeça Te pedi um tempo, agora tá sem tempo pra mim Mas quando existe amor a gente tenta Sei que vai ser difícil, mas me atende aí E se eu te falar E se eu te falar A minha vida não tem graça sem a sua Que dói só de pensar Viver você com outro alguém, meu Deus, isso é loucura E se eu te contar E choro toda noite com saudade sua Cê vai me aceitar Pra gente ficar junto, espero uma resposta sua Aô, moda Rafael Duna Falando de amor Apaixonando o Brasil Eu fui criado no mato Foi o papai que me ensinou Ele já fazia farra na fazenda de mamãe Eu aprendi com ele um desmanteiro E misturei a vaqueada com o piseiro Eu fui criado no mato E foi o papai que me ensinou Ele já fazia farra na fazenda de mamãe Eu aprendi com ele um desmanteiro E misturei a vaqueada com o piseiro O vaqueiro modernizou Agora é desse jeito Eu tenho apoio no piseiro Eu fui criado no mato E foi criado no balanço é moderno Mas o som é sistemático E as novinhas não galopam E quando eu toco esse solinho É poeira pra todo lado Pisa, 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 pisa Pisa no piseiro Pisa, pisa, pisa Quero ver o desmanteiro Pisa, 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 pisa Pisa, pisa Que me ensinou Ele já fazia farra na fazenda de robô Eu aprendi com ele um desmanteiro E misturei a vaqueada com o piseiro Eu fui criado no mato E foi o papai que me ensinou Ele já fazia farra na fazenda de robô Eu aprendi com ele um desmanteiro E misturei a vaqueada com o piseiro O vaqueiro modernizou Agora é desse jeito Toquei o apoio no piseiro E aí, foi vida de gado O balanço é moderno Mas o som é sistemático E as novinhas não galopam E aí, foi vida de gado E quando eu toco esse solinho É poeira pra todo lado Pisa, 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 pisa Pisa, 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 pisa Eu quero ver o desmanteiro Pisa, pisa, pisa Pisa no piseiro E a poeira subindo no piseiro Olha você de um dia pra cá Vem mudando demais o seu modo de ser Tem muita tristeza no olhar Mas me evita a me olhar Para eu não perceber Se você já não me ama Me diz logo agora Eu já nem quero surpresas Pra última hora Fale agora Se ainda existe amor Pega em minha mão E me diz então que sou meu Se ainda existe amor Olhe bem pra mim E me diz enfim que me quer Perdi você porque não julguei Que o nosso amor não fosse durar Já não sei o que fazer Nem por onde vou Tento esquecer pra não mais chorar Já perdi seu perdão Por tudo que fiz Só seu amor me faz tão feliz Volte logo, meu bem Não posso esperar Pois eu preciso do seu olhar Eu grito o seu nome chorando Mas você não ouve Vem, vem me ajudar Sem teu carinho eu não posso viver Vem, vem me ajudar Porque só tem espinhos no meu caminho Vem, vem me ajudar Eu necessito de alguém para mim Vem, vem me ajudar A minha noite é fria Sem alegria Eu te amei E entreguei Do jeito que ninguém jamais se entregou Amor igual ao meu jamais vai encontrar Amado ao meu te amo Ninguém vai te amar Porque você Ficava sussurrando junto ao meu ouvido Mentiras me juradas com o seu gemido E eu acreditava E eu acreditava nas suas palavras Leviana Fazendo mil lonturas comigo na cama Queria acreditar que você ainda me ama E apesar de tudo eu sinto a sua falta Leviana 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 Você é mais uma que a nossa Rafael Dona ao vivo Aú, Bordão Eu achei que você nem fosse atender Mas eu preciso falar com você Já tem um tempo que eu saí da sua vida E me desculpe Eu não sei mais a sua rotina Quem sabe hoje a gente pode se encontrar Quero te ver Quero saber como você tá Eu sei que o imposto terminou Mas aqui dentro o amor não acabou Você topa Só por uma noite Ter você de volta Já que não vai ficar pra vida toda Preste atenção no que eu vou dizer Só mais uma noite Eu e você Já que não vai ficar pra vida toda Preste atenção no que eu vou dizer Só mais uma noite Eu e você E amanhã vai ter de novo Depois vai ter de novo Até a gente entender que nós temos um troço Eu achei que você nem fosse atender Mas não preciso falar com você Já tem um tempo que eu saí da sua vida E me desculpe, eu não sei mais desfarrotir Quem sabe hoje a gente pode se encontrar Quero te ver, quero saber como cê tá Eu sei que errei e por isso terminou Mas aqui dentro o amor não acabou, cê topa Só por uma noite ter você de volta Já que não vai ficar pra vida toda Deixa atenção no que eu vou dizer Só mais uma noite, eu e você Já que não vai ficar pra vida toda Deixa atenção no que eu vou dizer Só mais uma noite, eu e você E amanhã vai ter de novo e depois vai ter de novo Até a gente entender que nós somos um truco Cê nunca sabe que eu ladinho com ela Dona Promoções de Eventos Rafael Dona Vivo Cê é mais uma que é nossa Rafael Dona Vivo Sei que te machuquei Mas já pedi perdão Só tá faltando você avisar pro coração Eu não vou mais errar, aprendi a lição Não vale trocar o amor por uma traição Cê tá fazendo falta aqui no meu colchão Thaís, tá esperando o que pra tu me dizer sim Tá esquecendo que eu sou seu amorzinho Volta pra mim, volta pra mim Thaís, tá esperando o que pra tu me dizer sim Tá esquecendo que eu sou seu amorzinho Volta pra mim, volta pra mim Se você tá tão ruim Sei que te machuquei Mas já pedi perdão Só tá faltando você avisar pro coração Eu não vou mais errar, aprendi a lição Não vale trocar o amor por uma traição Cê tá fazendo falta aqui no meu colchão E Thaís, tá esperando o que pra tu me dizer sim Tá esquecendo que eu sou seu amorzinho Volta pra mim, volta pra mim E Thaís, tá esperando o que pra tu me dizer sim E Thaís, tá esperando o que pra tu me dizer sim Tá esquecendo que eu sou seu amorzinho Volta pra mim, volta pra mim Sem você tá tão ruim Tá ruim demais, tá enthalpy Volta isso Volta que eu te espero Volta a desgramada, vai Ele friaita E aí Rafael Donald Mais uma vez Apaixonado Toda produção de eventos Não vai durar não, é isso que eu acho olhando daqui Não vai durar não, cê muita areia pra esse caminhãozinho Ele não faz questão de pegar na sua mão Eu nunca vi ele te dar beijão na frente de ninguém Tem algo errado nessa relação e você sabe Quem não deu carinho, troca, não arrepia, troca Diz eu te amo e não me escuta, nada em troca, troca Troca o cara, troca o beijo, troca de vida e vem pra minha Vai, troca, troca Vai, troca, troca Troca, troca Amigo infamil do de Flores Para Gustavo Anderleu, meu patrão Amigo Francisco Anderleu, W. G. Bonos Bora, G. Neto, bora, Raguinho Vai, meu guita E não vai durar não, é isso que eu acho olhando daqui Não vai durar não, cê muita areia pra esse caminhãozinho Ele não faz questão de pegar na sua mão Eu nunca vi ele te dar beijão na frente de ninguém Tem algo errado nessa relação e você sabe quem Não deu carinho, troca, não arrepia, troca Diz eu te amo e não me escuta, nada em troca, troca Troca o cara, troca o beijo Troca de vida e vem pra minha Troca o cara, troca o beijo Troca de vida e vem pra minha Vai, troca, troca Vai, troca Troca, troca Você que é apaixonado, menino Você é Rafael Dono, mais apaixonado como nunca Amigo Tiago do Polo, para o Mael do Paredão Você é mais uma do DJ Já sabe que é hit Rafael Dono Ao vivo Só você O meu coração querer Já me movi com outras, mas não consigo te esquecer O seu abraço, só você que tem O seu beijo, só você que tem Volta, bebê, volta, neném Se não for você, não vai Eu tô com saudade daquela cidadinha que tu tem Volta, bebê, volta, neném Se não for você, não vai Eu tô com saudade daquela cidadinha que tu tem Volta, bebê, volta, neném Se não for você, não vai Se não for você, não vai ser Eu tô com saudade daquela cidadinha que tu tem Volta, bebê, volta, neném Se não for você, não vai Eu tô com saudade daquela cidadinha que tu tem Volta, bebê, volta, neném Volta, bebê, volta, neném Se não for você, não vai Eu tô com saudade da cidadinha que tu tem Volta, bebê, volta, neném Volta, bebê, volta, neném Se não for você, não vai Amigo Rafael da Ronda Amigo Rafael da Ronda Vario de Pombal Tiago Cavaré Nete Pereira, meu patrão Tamo junto Alvinho de Diz de Lanche Amigo Bruno da Lona Arthur de Pombal Se Rafael do Novo Vivo Dono Produções de Avento Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva Andam lado a lado Portar retrato, ciclado, escudo, quebrado É o que tá tendo Pegaço de esse amor pra todo lado Tá doido Tô sofrido E ele não tá me atendendo Oh, baby Me atende Vai ter vontade de tacar meu celular na parede Oh, baby Me atende Vai ter vontade de tacar meu celular na parede Após o sinal Deixe o recado É o que eu escuto Quando eu ligo pra ela Após o sinal Deixe o recado Após o sinal Deixe o recado É o que eu escuto Quando eu ligo pra ela Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva andam lado a lado Portar retratos e quadros tudo quebrado É o que tá tendo Pedaço de amor pra todo lado Tá doido Tô sofrido E ela não tá me entendendo Oh baby Me atende Ai que vontade de tocar meu celular na parede Oh baby Me atende Ai que vontade de tocar meu celular na parede Após o sinal Deixo seu recado Após o sinal Deixo seu recado É o que eu escuto Quando eu ligo pra ela Após o sinal Deixo seu recado Após o sinal Deixo seu recado É o que eu escuto Quando eu ligo pra ela Amigo Mano Júnior Bora Fafá Mete Mariano Amigo Ander Bora Mica Bora Henrique Parei, pensei logo outra vez Será que agora eu vou passar a vez? Será que eu vou ficar de boa? Pegando outra e vendo você ficar contra a pessoa Não vou não Já desprezei a gata que eu tava Eu vim aqui foi pra beber e passar raiva Tô solteiro na noite Cê tava tendo muito mais que grave Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Alô meu patrão Samuel Carneiro Amigo Samuel Carneiro Bora Diogo Richelli Tamo junto Não vou não Já desprezei a gata que eu tava Eu vim aqui foi pra beber e passar raiva Tô solteiro na noite Cê tá batendo muito mais que o grave Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Amigo Tássio Alto Posto B2 Bora Carlinhos Bafafá Tamo junto Amigo Pedro Kerner Gagá Forra do Posto Serra Bão Dona ao Vivo A linha de pedrezinha Qualquer um em meu lugar Caia Não tinha como não me enganar Não tinha como não se apaixonar O meu te amo foi a isca A sua cama foi a armadilha Acreditei em seu bom dia coração Não sabia que era só mais um Na sua lista de transmissão Você me enganou Você me inútil Eu caí apaixonado Jogado aos seus pés Eu ficando com você E você com mais de dez Olha, você me enganou Você me inútil Eu caí apaixonado Jogado aos seus pés Eu ficando com você E você com mais de dez Amigo Nego de Beto Bora Chiquim Passagem Alô Cacau Dá uma CDs Tinha por divulgações Bora Bé Silvete E carinha de bebezinha Qualquer um em meu lugar Caí Não tinha como não me enganar Não tinha como não se apaixonar O meu te amo foi a isca A sua cama foi a armadilha Acreditei em seu bom dia coração Não sabia que era só mais um Na sua lista de transmissão Você me enganou Olha, você me inútil Eu caí apaixonado Jogado aos seus pés Eu ficando com você E você com mais de dez Olha, você me enganou Você me inútil Eu caí apaixonado Jogado aos seus pés Eu ficando com você E você com mais de dez Você me enganou Você me inútil Eu caí apaixonado Jogado aos seus pés Eu ficando com você E você com mais de dez É, quality studio Bora tu ir do gato Amigo Lorde Ré, tamo junto Para Raílson, para Ramon Vai que ter em ti Vamos pro da PF Hoje eu vou sair com a minha galera Fugir da rotina, pedir uma bebida Porque afinal o que acabou foi o nosso namoro E não a minha vida E não a minha vida Tô decidido a seguir em frente O que passou serviu de aprendizado Não é porque a gente não deu certo Que vai dar tudo errado Acreditar que eu vou te esquecer Já é meio caminho andado Eu sei que no final Eu sei que no final vou ficar bem Com você eu sei Eu vou beber, eu vou beijar, eu vou além Com você eu sei Se você pode ser feliz aí Eu vou ser feliz aqui também Com você eu sei Com você eu sei Hoje eu vou sair com a minha galera Fugir da rotina, pedir uma bebida Porque afinal o que acabou foi o nosso namoro E não a minha vida Tô decidido a seguir em frente O que passou serviu de aprendizado Não é porque a gente não deu certo Que vai dar tudo errado Acreditar que eu vou te esquecer Já é meio caminho andado Eu sei que no final vou ficar bem Com você eu sei Eu vou beber, eu vou beijar, eu vou além Com você eu sei Se você pode ser feliz aí Eu posso ser feliz aqui também Com você eu sei Com você eu sei Se é Rafael Dono ao vivo Aqui é a brincadeira Vamos organizar aqui a brincadeira Quem tá solteiro pode Casado também pode Quem tá solteiro pode Casado também pode Pra causar intriga é dancinha do Tiktok Olha se teu eixinho ligar Se você voltaria Se teu eixinho ligar Se você voltaria Responde aí fazendo a dancinha É sim ou não? É sim ou não? É sim ou não? Se não voltar é x Se não voltar é x Se voltar é coração Que balanço é esse, hein? Isso aqui é pro Tiktok Isso aí E feita Quem tá solteiro pode Casado também pode Não é pra causar intriga é dancinha do Tiktok Quem tá solteiro pode Casado também pode Não é pra causar intriga é dancinha do Tiktok Olha se teu eixinho ligar Se você voltaria Se teu eixinho ligar Se você voltaria Responde aí fazendo a dancinha É sim ou não? É sim ou não? Se não voltar é x Se voltar é coração É sim ou não? É sim ou não? Se não voltar é x Se voltar é coração É sim ou não? É sim ou não? Se não voltar é x Se voltar é coração É sim ou não? É sim ou não? Se não voltar é X, se voltar é coração Sim ou não? É sim ou não? Se não voltar é X, se voltar é coração Será que ela volta? Isso aqui é o pinzeiro do TikTok, é o Henrique Freitas e o Rafael Dono Tamo junto, meu cantor! Eu tava aqui pensando, imaginando o teu cheiro Beijando a sua boca, pra te deixar louca Sonhei com teu sorriso Querendo o seu olhar Querendo sua atenção Pra eu te falar Deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê? O que eu faço com você, bebê? Deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê? O que eu faço com você, bebê? Eu vou jogar você na minha cama Tirar sua roupa Chamar de meu menzinho Te deixar louca Puxar o seu cabelo E te fazer enlouquecer Eu vou jogar você na minha cama Tirar sua roupa Chamar de meu menzinho Te deixar louca Puxar o seu cabelo E te fazer enlouquecer Deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê? O que eu faço com você, bebê? Olha o Rafael Duraí! Chegou o Dano Pereira! Vai pescaria da Janete e Jozerinho! O swing do Donão! Eu tava aqui pensando Imaginando o teu cheiro Beijando a sua boca Pra te deixar louca Sonhei com teu sorriso Querendo o seu olhar Querendo sua atenção Pra eu te falar Deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê? O que eu faço com você, bebê? Deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê? O que eu faço com você, bebê? Eu vou jogar você na minha cama Tirar sua roupa Chamar de meu menzinho Te deixar louca Puxar o seu cabelo E te fazer enlouquecer Eu vou jogar você na minha cama Tirar sua roupa Chamar de meu menzinho E deixar louca Puxar o seu cabelo E te fazer enlouquecer Deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê? O que eu faço com você, bebê? Léo e Abel O ouro de eventos A área padrada de eventos Para o S. Clay Para a José Ilson O mundo produções Para Ricardo Rafael Cego Alta Mardono O swing do donão Mais um apaixonada O repertório mais apaixonado do Brasil Todo mundo tá vendo essa confusão Da sua boca com seu coração Você fala uma coisa O coração quer outra Mas eu só sei deitar com a razão É como se a saudade de mim Fosse a pele do seu corpo É como se eu fosse um erro bom E a cachaça é a desculpa E a cachaça é a desculpa Pra você entrar de novo É como se a saudade de mim Fosse a pele do seu corpo É como se eu fosse um erro bom E a cachaça é a desculpa Pra você entrar de novo É como se a saudade de mim Fosse a pele do seu corpo É como se eu fosse um erro bom E a cachaça é a desculpa Pra você entrar de novo Ouvi dizer que sua boca esqueceu Minha boca Esqueceu foi boca Quando você bebe umas coisas E liga a peito louca Esqueceu foi boca Esqueceu foi porra Ouvi dizer que sua boca esqueceu Minha boca Esqueceu foi porra Quando você bebe umas coisas E liga a peito louca Esqueceu foi porra E aí que tarde voa Amigo Pompondo Açaí Para Davi Monteiro Amigo Alambai Goma Tamo junto Serra Péu Duno Ao vivo Amigo Pompondo Açaí Amigo Pompondo Açaí Estrela Péu Duno Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Amém.